Aí Epa Na boca não Na boca não Não Na boca não Pronto Aí Opa Na boca Na boca não Na boca É Na boca não Epa Pronto Aí sim É Aí pode Na Epa Na boca não Na boca não pode Na boca papai não deu Agora Na boca não Na boca não Agora pode brincar Pronto